Em torno da capela erguida, com razão e coração, Fez-se um povoado, o Enópolis escrito de paz. Entre a cultura em Tupi e Guarani, belas histórias e tanta riqueza, Sempre preza a educação, onde impera a tua grandeza. Azul recebe a semente, abraça toda a gente, É terra pra plantar, mas a fé nos faz cantar. Azul recebe a semente, abraça toda a gente, É terra pra plantar, como não querer ficar. Povo unido de muita labuta, onde o sol faz mais que aquecer, Nos trazias de fé e esperança, desafios que vamos vencer. Somos Deus, Jacaré e Tietê, quanta vida nos regar, Terra de gente feliz, nossa fé nos faz cantar. Azul recebe a semente, abraça toda a gente, É terra pra plantar, nossa fé nos faz cantar. Azul recebe a semente, abraça toda a gente, É terra pra plantar, como não querer ficar. É terra pra plantar, nossa fé nos faz cantar. É terra pra plantar, nossa fé nos faz cantar.